É vida que segue, rapaziada, não tem dessa, o último episódio a gente foi eliminado na Copa do Mundo, quartas de final era Haaland vs Pitbull, metemos dois gols, o Haaland também fez os gols dele lá, Noruega, 4x2 né, e o Brasil não tinha tomado um gol sequer na Copa, aí tomou logo 4, novamente o fantasma das quartas de final, desde 7x1 né, a gente não passa das quartas de final. Mas é vida que segue, aí tem o início de uma nova temporada e hoje temos final bebê, temos a final da Supercopa, o Milan, vencedor aí da Champions vs o PSG, vencedor da Europa League, para tudo mano, Pitbull chegou em 100, 100 de over, o cara é uma máquina, é pra ser melhor do mundo de qualquer jeito. Mas o Milan começou mal a temporada hein, pré-temporada a International Champions Cup, 0, 0 pontos, que isso, e o Pit tá realmente aí com seu 100 de overall, cara, vai subir ainda mais? Eu acho que não sobe, cara, chegamos no ápice do ápice, 100 de over, meu Deus, nunca cheguei com nenhum personagem aí do nosso canal. Como é final, vamos de 10 minutos novamente pro foco na missão e pra gente esquecer essa Copa de uma vez. E olha o PSG que tá com o Mbappé até hoje, mas ele já não tá lá no seu auge né, 92 de over, o Haaland tá com 97, Pitbull com 100, bicho vai pegar mano. Bora lá pra esse jogão, vamos ganhar, vamos buscar esse caneco e eu sei que a gente tá muito ameaçado de não ser o Bola de Ouro aí pela primeira vez, porque a gente não ganhou a Copa e ainda fomos eliminados por talvez o grande rival né, que é o Haaland, tá o Pitbull e o Haaland aí disputando essa Bola de Ouro. Ele avançou, levou a Noruega ao terceiro lugar. Campeão foi a Argentina de novo, depois eu mostro pra vocês de novo, mas no último vídeo eu já mostrei. E torna aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, essa parada toda, geração gamer 2 e 3, bora ganhar véi. Vamos lá que a gente tem que conquistar essa Bola de Ouro e o título da Supercopa da Europa agora é importantíssimo e o da Supercopa da Itália na sequência a mesma coisa. Autoriza o árbitro, tem bola rolando, Milan versus PSG. Bora pra cima deles Pit, já chama de tabela, já vamos na passagem meu garoto, pediu por cima, vai experimentar. Defesa do PSG ali com Marquinhos né, tava com a gente aí na eliminação da Copa. Vamos encostar Pit, tentar ir mais pra cima ainda hein cara. Boa garoto, achou espaço, soltou uma bola e ela ia na gaveta. Essa lapada na malvada era a gaveta na certeza, só que aí o goleiro é um gigante né, um armário, ele é muito alto. Vem bola de novo, Pitbull já pede, bola não pra ele, mas vem pro camisa 11 e afasta a defesa do PSG. O Milan começa melhor. Aí vai ter mais uma bola, ela vem Pit, escorou, vai recebendo, vamos lá Pitbull enraivado. Oh, eu acho que vai dar pênalti, eu acho que vai dar pênalti. Ah, não acredito que ele deu falta do Pitbull mano. Ah, travou o pé lá com Marquinhos, mas o Marquinhos que enfiou o pé ali no meio. Bora Milan, bora time, vamos lá. Chega junto Pit, já vem. Lapada na malvada moleque, é contigo, dá o tapa, vamos passando. Pitbull pede por cima, mas não dá né, time já perdeu. Volta de novo, perde de novo, Pitbull tenta no carrinho, não acerta a bola. Vamos lá, vamos lá, trabalha essa. Vai na boa, na moral, Pitbull já faz a passagem. Lançamento pra ele, olha o camisa 9 chegando. O Pit olha pra área, mete cruzamento no chão, véi. Ai, tinha que ser mais pra trás. Mais um chutão, o jogo tá ficando feio né. Não tá parecendo o campeão da Europa League com o campeão da Champions não. Tá mais uma pelada. Aí tem mais um lançamento pro Mbappé e ele nem domina. Bora Pit, vamos, vamos garoto. Pediu, dominou, olhou, bateu, guardou. Pitbull! Vai Pitbull! Aquele beijinho maroto na grama. Deu uma de salar agora né, com com a oração do egípcio. É gol. É isso aí rapaziada. Buscar os títulos. A gente ainda tá na disputa da bola de ouro porque o Haaland não conquistou a Copa né. Ele só nos eliminou. Ele chegou até o terceiro lugar. Vamos lá Pit. Já chega moleque. Vai, vai pra dominar isso aí garoto. Já dá aquele tapa. Vamos aparecendo. Tem jogada. Bora buscar o segundo. Bora no segundo, Pit sozinho. Ah, não veio pra ele. Mas o moleque vai chegar. Antes, antes, antes. Vamos lá, vamos lá 25. Vamos lá 25. Marquinhos chegou atropelando. Jogou o cara até fora do gramado. Tem uma amarela ali, eu acho que foi até pouco hein. Porque ó, nosso 25 tomou a frente. Nossa, pra vermelho véi. Que isso. Pra vermelho. É um mini escanteio, quase um escanteio mesmo. Tá quase na marca. Bola pro Pit. Pitbull, Pitbull. Acertamos o alvo, cara. Não. Passou raspando. Bora, bora. Aí moleque. Já domina garoto. Acelera aqui espaço que o PSG deu. O goleiro vem saindo. Pitbull, golaço, golaço, golaço do Pitbull. Gol do Milan. Pitbull em velocidade. A bola sobrou. O goleiro saiu. Ele deu uma cavadinha de categoria de camisa 10. Botou lá na rede um golaço do PSG que não é. É do Milan. E é dele. Pit, pit, pit. Bum. Bota na rede sem dó. Nem piedade. Bora, deste. Abriu o jogo pra ninguém. Cruzamento ali. Ah, tinha até um cara chegando, né? Mas a marcação do PSG já tava encaixada. Ah, o cara mandou pra frente. Eu tava pedindo ali atrás pra dominar e tentar experimentar de longe. Segue o Milan. Segue Pitbull jogando muito. Tentando o passe ali. Agora eu dei mole ter pedido essa bola. Tem aí escanteio. Bola na área perigosa. Tirou a defesa do Milan. O Pit já tá no encaixe pro contra-ataque. Marcação vem. Uh, passou, bebê. Tem que apelar na falta. O Milan bate rápido. O Pitbull já tá ligando a velocidade máxima. Mas aí o cruzamento. Hã, o cruzamento ficou difícil. PSG tenta voltar pro jogo aí o Nuno Mendes. Tem um Mbappé ali na área pedindo. O Pedri Rodrigues. Aham, já erraram tudo. Já deu encaixe pra gente. É o contra-ataque agora. Dominou, tocou, enfiada de bola. Espetacular! Pintou o terceiro, virou passeio. PSG. Coitado do PSG. Matheus Gonçalves. É ele mesmo, hein? Matheus Gonçalves mete bola na rede. É o moleque brazuca. Aham, fuzilou, né? Será que é o Matheus... Não, cara. Será que é o Matheus Gonçalves ex-Flamengo? Eu acho que é, ó. Pela face ali, é sim. É ele. Moleque ali já chega batendo e fazendo o terceiro gol. Domina, moleque. Vamos lá. Na passagem. Excelente bola. Pitbull. Let's trick. Parou, hein? Parou nesse goleiro, irmão. Seria o terceiro do Pit na final. Mais um hat-streak em decisões. Isso aí conta demais pra gente subir mais um pouquinho ali nas chances de bola de ouro. É o nosso grande objetivo até a Copa de 2030, né? Pra gente buscar finalmente o Exa. Aqui o Brasil tenta. Movimenta. Pitbull. Pelo amor de Deus, Pitbull. Pelo amor de Deus, Pitbull. Tem mais jogada. Vamos lá, Milan. Vamos chegar chegando, meu parça. Bola lançada. Pra ninguém. Voltou de novo. Também não deu. Ai, tem lançamento. É tua, meu goleiro. Já bica ela aqui pra frente. Vamos lá. Vamos, Pit. Vai que é tua. Sobe, sobe, sobe. Ele é muito forte, né? Hum, entregaram. Entregaram. Entregaram a passacation. Pitbull. Acabou. Gol do Milan. Pitbull. Rat-treak. Indecisão de Supercopa da Europa. Ele fuzila. Ele carimba. Ele não vacila. É só lapada na malvada. É só tapa nada nada. Pitbull. Pitbull. Mais um gol. PSG tá tentando descontar um prejuizaço pros caras. Aí tem bola do Mbappé, ó. Jogadaça. Deu tapa ali de frente. Ele bate e ela explode na trave. Tem mais, hein? Cabe mais. Quem sabe uma mão cheia pra cima do PSG. O Pitbull já dá a opção. Recebe. Tenta. O drible foi puxado. Agarrou. Caiu. Levantou. E segue o lance. Mais uma. Vai, Milan. Vai. Devolve essa pro pai. Limpa Pit. Uh! Que jogadaça! Seria um golaço, cara. Seria um golaço. Eu já tava imaginando que ia ter alguém na sobra. Limpei o primeiro. Tirei do segundo. Mas ele veio ali no carrinho. E falta mais do que clara, né? Essa não vai bater não, Matheus. Devolve pro pai. Nossa. Tinha testado de direita. De direita. Ele puxou pra canhota ali. Já perdeu um tempo. Vem pelo chão! É a lapada que a gente armava. Mas o PSG corta. Tem mais. Jogo vai acabando. Pitbull enraivado. Deu o toquezinho maroto. Vai passando camisa 10. Ele perdeu. Ele ganhou. Voltou. Ainda com o Milan. Abertura pro Pit. Aí mata no peito. Aí levanta ela pra dar uma provocada no adversário. Chegou! Bateu! Goleirão defendeu. 4 minutos de acréscimo. Tamo doidinho pra meter o quarto gol. Quinto do Milan. Vai ter bola na área. Aí o Rafael Leão já encosta. Então vamos encostar também, né? Devem tocar por ali. Pitbull aqui, ó. Sozinho. Isso. Ah! Mano! Vai acabar o jogo, hein? Vai acabar fim de papo! Pitbull nota 10 com 100 de overall. Um título inesquecível. Head trick. Não é a Copa do Mundo. Obviamente a gente queria muito essa Copa. Mas vamos lutar por ela, cara. Ainda tem mais 4 anos pra gente buscar algumas bolas de ouro. Quem sabe um dia superar o Cristiano, que tem 5, se eu não me engano. E o Messi, que tem 8. Será que um dia dá Pitbull enraivado nessa parada? Aí o capitão vai levantar a taça. Esse capitão não é o Pitbull. Vamos lá, hein, rapaziada? Super Copa da Europa! O Milan leva! O Milan vence! E a gente convence demais, né? Jogamos muito. O time fez uma péssima pré-temporada lá com 3 jogos, 3 derrotas na International Champions Cup. Mas agora voltamos às boas, né? A gente conquista aí. Vamos que tem muita coisa pela frente. Não sei se o Pitbull vai ficar aqui no Rossoneiro após o título da Supercopa da Itália. Pode ser que ele mete o pé, né? Vamos ficar aí só no aguardo. Tá chegando o anúncio do melhor da Europa e o melhor do mundo. Tá quase lá! Antes disso, teremos aí a final da Supercopa da Itália, como eu disse. E o bicho vai pegar, véi! Tamo junto, rapaziada! E até a próxima! E... Má! Tchau! Tchau!